A nossa rodada de perguntas, eu pergunto ao ex-vereador Nival Coelho. Vereador, a gente ouve muito pelos grupos de WhatsApp, pelas rodadas políticas, falam muito em renovação, falam muito que a Câmara tem que ser renovada. Você se enquadra nesse perfil de renovação, mesmo já tendo dois mandatos? ...projetos, execuções, fiscalizar. Porque, na verdade, eu conheço aqui em Peratriz, não vou citar jamais nome, que fala em renovação, daqui a quatro anos já está fora e não fizeram quase nada, nada mostraram à população. Portanto, isso aí não se enquadra, até porque eu conheço bons vereadores que têm alguns mandatos e outros que no primeiro mandato se afastam. Embora precisamos, e com certeza está melhorando muito a conscientização do eleitor. Por exemplo, eu vi colegas aqui há muito tempo atrás que renovaram, renovaram, na verdade, o mandato, mas de uma forma que não é muito legal. E vereador tem que ser um fiscal da população. Não é para brigar. Vereador não é aquele que todo dia está maltratando um prefeito, criticando, atacando, sistematicamente. Ou aquele que defende sistematicamente. Quando eu vejo um vereador sistematicamente atacando um prefeito, eu não acredito nele. Quando eu vejo um vereador defender o prefeito dia e noite, se apaixonar, também não acredito. Portanto, o que precisa a Câmara Municipal? Eu mesmo observo, Imperatriz, os trabalhos de muitos colegas. Eu tenho uma ideia. O ano que vem, se Deus permitir, acabar com algumas coisas, Imperatriz, dentro do meu limite. Dentro do meu limite. Os vereadores precisam trabalhar. Eu convivi e sei de cor. Preciso trabalhar de uma forma isenta. É um poder independente que tem que ter harmonia, mas não subserviência. Eu vejo situações. Por exemplo, eu estou falando do prefeito, da prefeitura de agora passado. Quantos, eu não sei. Acabar com o nepotismo aqui na cidade de Imperatriz. Que não pode. Qual é a credibilidade onde tem o nepotismo? Por exemplo, o que eu vou pensar? Não estou acusando. O prefeito está ali. A esposa dele é secretária da sede, assistente social, não é isso? Se, porventura, essa senhora vinha cometer um ilícito, e ele encontra esse ilícito, ele vai denunciar ela? Ele vai exonerar ela? Não sei. Por exemplo, o vereador que está na Câmara indica seu filho para ser secretário. Ou vereadora que indica seu filho para ser secretário. Se ele encontrar um ilícito do filho, ela vai denunciar na Justiça? Vai denunciar na Câmara? Essa pergunta está no ar. Portanto, precisa acabar o nepotismo. Isso é no mínimo imoral. Minas Gerais tomou decisões drásticas. Falta só o STF, bateu o martelo. Isso não pega legal. Não tem confiabilidade nenhuma. Tem que dar exemplo. Tem que dar exemplo. Eu espero que esse próximo mandato, nem que nós tenhamos que ir à Brasília, mas que não tenha nepotismo. É tudo colado. É junto. Quer dizer, eu não entendo isso, não. Eu não entendo. Mas, a respeito de outras situações, colega, de outras situações que eu espero, eu, no ano que vem, se Deus me permitir, não se poderá mais fazer asfalto em Peratriz sem antes fazer a drenagem e o esgoto, ter infraestrutura. Isso faz o assalto agora. Sabe o que acontece? No próximo ano, já acabou o asfalto. É só para a eleição. Já acabou. O buraco tomou conta. Acabou tudo. A água entra na terra, desmancha o assalto. Aí, em seguida, o que é que fazem? Comprar toneladas de asfalto para fazer o tapa-buraco. Aí, não tem milhões que aguente. Não tem cidade que aguente. Precisa ter essa preocupação, tanto a Câmara como o próprio prefeito. Eu vi, por exemplo, a questão que eu vi, por exemplo, aqui em Peratriz, a canalização, a coisa que mais me deixa triste, de verdade, não é triste da boca para fora, não. É quando eu vou atravessar o Bacurinho, o Capivara, está aquele esgoto ao céu aberto. Eu me lembro que, quando teve aquele PAC antigo, colega, colegas, aquele PAC, quando falaram do PAC, eu procurei o prefeito Hildo para falar, Hildo, corra atrás disso. Vai ter o dinheiro do PAC, aquele programa de aceleração do crescimento, 2007. Ele me pediu para que eu procurasse o então secretário Franklin, de projetos. Ele fez o projeto, mas o projeto ficou ruim, mal feito. Sabe por quê? Ele fez um projeto que não ia andar mesmo. Não é que não sumiram dinheiro, não veio o dinheiro, porque fez mal feito, que Deus tenha ele em bom lugar. Mas o que é que ele fez? Ele fez um projeto onde tinha 30 metros de um lado a outro para desapropriar. E essa desapropriação, por conta da prefeitura, custava centenas de milhões. E não ia conseguir, porque entrava 15 metros para lá, 20 para lá. Quer dizer, a própria população não ia aceitar. Portanto, entre tantas coisas, eu vou continuar depois.